Olá, sou o Rodrigo, consultor do Sebrae Paraná. A transformação digital é uma nova oportunidade estratégica para as mulheres empresárias que desejam aproveitar ao máximo as tecnologias. Gostaria de convidar a nossa consultora especialista no assunto, Bianca Becker. Olá, eu sou a Bianca Becker, consultora do Sebrae, e hoje vamos falar um pouquinho sobre transformação digital. Hoje, a palavra digital faz parte do DNA coletivo. Tecnologia digital, mídia digital, marketing digital, transformação digital, tudo é digital. O digital toca todos os aspectos da nossa vida. Tudo que pode ser digitalizado está sendo digitalizado e as pessoas estão tendo de se adaptar. O número de empresas no digital tem crescido exponencialmente. Atração de clientes, produção de conteúdo, relacionamento digital, funil de vendas, são muitas estratégias digitais existentes hoje que podem potencializar o seu negócio. Importante destacar que, se você não está no digital, seja com uma conta no Instagram ou um cadastro no Google Meu Negócio, você simplesmente não existe para um potencial cliente. No entanto, vários estudos têm mostrado um desequilíbrio na contribuição entre homens e mulheres no aprimoramento de habilidades digitais ou na liderança de iniciativas digitais. Há também uma escassez de modelos femininos que as mulheres da área de tecnologia possam admirar e se inspirar. A primeira programadora do mundo foi a Ada Love Lace, e pouco sabemos sobre ela. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk e Bill Gates são a cara da indústria de tecnologia exclusivamente masculina. Isso exige a melhoria do equilíbrio de gênero como uma urgência. Precisamos e podemos mudar essa realidade. Embora a mudança possa demorar um pouco, ela acabará criando modelos para mulheres que buscam carreiras desafiadoras. Além disso, nós mulheres possuímos habilidades sociais diferenciadas que podem resultar em recompensas empreendedoras atraentes na era digital. Essas habilidades sociais aparecem predominantemente em cargos em que as mulheres se destacam e incluem competências com maior senso de responsabilidade com a comunidade, maior empatia, comunicação mais eficaz e maior disposição para se adaptar a novos cenários. Tornar-se uma líder digital é estar antenada ao mundo digital, às tendências de mercado, usando essas habilidades e estratégias para proporcionar sempre a melhor experiência para o cliente. Focar no digital é necessário para que você tenha sucesso. Gostaria de convidar agora a especialista da LocalWeb, que vai falar um pouco com vocês sobre como estruturar sua marca no digital. Eu sou a Marília, da LocalWeb, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre presença digital para os PMEs. A presença digital foi acelerada devido à pandemia que o mundo inteiro passou. Com isso, foi preciso, foi necessário que todo mundo e todo negócio ou produto e serviço se adaptassem às redes sociais. E vários pontos são necessários para que essa presença aconteça de maneira legal e que tenha uma boa experiência para o seu usuário, para o seu cliente, para os seus potenciais clientes. Então, hoje eu vou dar cinco dicas bem rapidinhas para quem está começando e quem quer ser ainda melhor nas redes sociais. A primeira é ter um site, porque ele consegue fazer uma junção muito legal com as redes sociais. Você consegue mostrar melhor os seus produtos, fazer uma compra direta. Então, é um ponto super legal para quem está começando, principalmente com infoprodutos. Um outro ponto é, invista na fotografia, no cenário, numa câmera de celular legal. Hoje, todo mundo tem um celular. Então, investir no cenário, na fotografia é muito importante e vai trazer uma credibilidade ainda maior para o seu produto ou para o seu serviço. Um outro ponto é a periodicidade. As redes sociais, elas funcionam por algoritmo. Então, não adianta você postar hoje e só daqui cinco dias. Você precisa postar todos os dias alguma coisa, no feed, no history. Isso vai trazer uma relevância para o algoritmo, que vai falar, nossa, esse cara aqui é legal, vale a pena eu mostrar ele para mais pessoas. Um outro ponto é que, junto com a periodicidade, você precisa trazer conteúdos relevantes. E como, o que que são esses conteúdos relevantes? Sua loja de roupa, por que não dar tendência, dica de cor, dica de decote? Ah, minha loja é de sapato. Por que não falar sobre saltos, sobre o que que é mais confortável para tal ocasião ou usado em tal ocasião? Não se limitar a só falar do seu produto ou do seu serviço, e sim do nicho que permeia ele. E o último ponto é, entenda o cliente. Entenda o que ele quer, o que ele procura, o que que seu negócio, seu produto, seu serviço vai melhorar na vida dele. Quais são as dores que você vai sanar? O que que ele vai resolver ao comprar o seu produto? Entendendo isso, você sabe como atendê-lo melhor e o que você precisa fazer para melhorar o seu negócio. São dicas muito rapidinhas, mas que, para quem está começando, fazem toda a diferença. Se vocês quiserem saber mais, sigam a gente nas redes sociais. E agora, mais três histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras para você. Olá, meu nome é Geis Cristiane da Silva e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Alguns anos atrás, eu resolvi pedir a conta do trabalho que eu tinha, para poder ficar em casa cuidando das crianças. E eu resolvi fazer alguns artesanatos em casa, mas não deram muito certo. Então, eu fiquei sabendo de um curso de costura que estava tendo na minha cidade gratuito, em parceria do Senai com a Prefeitura. Eu fiz o curso de confecção de roupas e de lingerie. Então, não deu muito certo fazer roupas, confecção de roupas em lingerie. Logo que terminou o curso, eu ganhei essa marca de uma irmã da igreja e nela eu comecei a fazer minhas primeiras peças. Aí, então, eu resolvi fazer coisas para enxovar o bebê, mas também não deram muito certo. Quando chegou 2020, que chegou logo a pandemia, eu pensei assim, já não vendia muito, né? E agora, com a pandemia, vai ser pior. Pelo contrário, foi justo no ano da pandemia que eu descobri novos horizontes dentro da costura. E eu tinha pedido para uma amiga fazer um jogo americano para a minha mesa de crochê. E uma tia minha falou assim, por que você não faz 35? E eu fui ver na internet e vi a quantidade enorme que tinha de roupas de mesa. Foi aí que, então, uma amiga me ensinou a fazer minhas primeiras roupas de mesa. E eu comecei a postar nas redes sociais. E deu muito certo. Graças a Deus, hoje, eu tenho muitos clientes. Formalizei a minha empresa. Eu abri um meio. Isso se chama Linda Mesa. Eu já tenho a minha filha que me ajuda. Ela faz as portas guardanapo. E eu faço as peças em tecido, eu costuro. Tenho jogo americano quadrado, dupla face. Tenho os redondos e os guardanapo de tecido. E eu tenho uma parceira também que arruma a mesa com as minhas roupas de mesa para a gente ficar postando. E graças a Deus, no ano de 2020, no momento que as pessoas ficaram mais em casa, elas deram mais valor no momento de estar à mesa com a sua família. Isso priorizaram. Então, foi um momento que não só para mim, mas como para todas aquelas que vendem roupas de mesa, que vendem a mesa posta, cresceram, cresceu muito. Então, um ano complicado com a questão da pandemia. Foi o ano que eu pensei em desistir. Foi o ano que deu tudo certo para mim. E 2021 continua. E o que eu quero dizer para vocês é que se vocês têm um sonho, não desista. Em algum momento ele vai dar certo. Oi, gente. Tudo bem? Bom, meu nome é Renata. Eu tenho 34 anos. Eu sou proprietária da loja Renata Modas, que fica aqui no Sarandim, no Paraná. Bom, pessoal. Foi feita uma pergunta para mim. O porquê que eu abri o meu negócio. Bom, eu trabalho com costura, confecção, facção, desde os meus 16 anos, foi o meu primeiro emprego. E trabalhei muito tempo nessa área. E teve uma época que eu saí, fui fazer facção. É uma forma de empreender, de sair daí empreendendo, né? E depois de alguns anos trabalhando com facção também, eu recebi uma proposta de abrir uma loja. E uma loja totalmente diferente dessa que eu tenho hoje em dia. Aí fiz essa loja com essa minha amiga. E acabou que não deu certo. A sociedade se separou. E daí eu fui afunilando o que realmente eu gostaria de trabalhar. Que daí, no caso, é... Confecção feminina, bolsas e acessórios, que é o que eu trabalho. Mas aí o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, como todo mundo que começa, é muito difícil ganhar clientela. Vender para poder se manter. Então, o que eu fiz? Como eu sempre costurei, eu coloquei um ateliê de costura dentro da loja. Então, era dois negócios em um. Era não, é, né? Na verdade. Que até hoje eu ainda continuo trabalhando com consertos e roupas agregado aqui na loja. Eu tenho uma oficina de costura onde a minha mãe, hoje em dia, presta serviço para mim. Então, assim, eu trabalho com a loja feminina, né? Com roupas femininas, bolsas e acessórios, igual eu falei. E a gente também oferece essa opção para o cliente, que é o conserto em roupas. Que daí eu terceirizo para a minha mãe também, para ela poder me ajudar. Bom, em questão financeira, a administração foi feita mais ou menos em base da minha casa, né? Porque a gente, a primeira experiência de vida financeira que a gente tem, de administração, é dentro da nossa casa. Sempre fui uma pessoa organizada, financeiramente, né? Tive alguns altos e baixos, a gente sempre tem. Aqui na loja também acontece da mesma forma. Só que, às vezes, um pouco mais de medo para poder investir, arriscar, porque todo mundo acredita que tenha isso, né? Então, essa é a parte financeira. Sobre tecnologia aqui na loja. Bom, essa tecnologia, ela vem aí muito forte, né? Nos últimos dois anos, principalmente. Já estava, mas nos últimos dois anos está muito mais forte. E a gente tem que buscar o conhecimento para poder não ficar tão atrás, né? Porque, como a gente já é pequeno, a gente já não tem o recurso que as grandes empresas têm. Então, a gente tem que buscar informação, formação, para poder melhorar o nosso negócio, né? Então, bom, essa é um pouco da minha história, é um pouco da história da Renata Modas, né? Pretendo buscar mais conhecimento e colocar o conhecimento em prática também, para poder ter novos resultados e melhores resultados, né? Um futuro próximo, se Deus quiser, ter funcionários trabalhando, né? Sair da categoria de meio, passar para uma empresa um pouco maior, porque a gente não pensa só em ficar no MEI, mas em ter um crescimento. Porque a vida da gente continua sempre evoluindo. Se a gente ficar estagnado, parado, a gente não evolui. Então, a minha busca é por conhecimento e melhora. E ser MEI é um desafio muito grande de todos os dias. Não só MEI, mas, enfim, na nossa vida tudo é um grande desafio, né? Mas a gente tem que encarar de frente e buscar novos resultados. Tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe, espero que goste da minha história. Oi, oi! Eu me chamo Adriana Rissato Deumônico, tenho 36 anos e moro na cidade de Humuarama, Paraná. E a minha empresa é a Inspire Massage. E como o próprio nome já diz, foi realmente uma inspiração, né? Eu sou formada há mais de 15 anos na área estética. Depois de estética, eu fiz também o curso EAD em gestão comercial. Já por entender a grande necessidade que eu tinha, não só de ser uma boa profissional, mas também de saber gerar aquele negócio, né? Saber conduzir bem a minha empresa. E na época eu estava dentro da Unipar, né? Da universidade a qual eu trabalhava, mas já havia essa necessidade. Então, fiz o curso também de gestão comercial. E depois eu fui para uma outra clínica, para gerenciar uma clínica, que a dona era de Maringá. Mas sempre com aquela vontade de ter mais autonomia, de fazer as coisas da minha forma, mesmo que às vezes aquilo não fosse dar muito certo, mas que eu soubesse, que eu aprendesse com aquilo. Então, eu comecei a fazer o Sebrae Mulher. E o Sebrae Mulher foi, assim, um divisor de águas, realmente. Porque eu vi que eu tinha que aprender muito mais. Muito mais. Então, na realidade, o Sebrae Mulher, ele me preparou para que eu pudesse, enfim, abrir a minha empresa. Eu fui no Sebrae, fiz umas três consultorias para fazer o planejamento estratégico. Então, fiz tudo muito certinho, muito legal. Fiz a missão, a visão, tudo bem estruturadinho. E comecei pensando, né? É grande, em crescimento, em expansão, mas começando pequeno. E deu muito certo, né? Porém, estava dando muito certo, tudo muito bom quando veio a pandemia. E daí, na pandemia, nós não tínhamos mais os eventos, nós não tínhamos mais a ida aos hospitais para fazer os atendimentos, a ida às empresas, porque tudo era para essa quick massage, essa cadeira era para várias pessoas, né? Então, nesse mesmo momento, eu já estava em treinamento com uma profissional para ela fazer o atendimento domiciliar. Esse tratamento que seria daí voltado mais para a individualização do atendimento, né? para ser feito na casa mesmo da pessoa. E daí foi o que salvou aí a gente nesse momento de pandemia, porque tudo era feito pelo WhatsApp. A pessoa agendava, eu trabalhei muito nas mídias, né? No Instagram, no Facebook, com a Inspire, para que as pessoas entendessem o que ela era, né? E esteve com muito profissionalismo, as mensagens sempre levando, informando a pessoa qual a profissional queria, qual o tratamento que é proposto para ela. E depois que a pessoa que a profissional atendia, a gente também mandava um feedback sobre como foi esse atendimento, se ela foi bem atendida. Então, isso foi muito legal. Essa estrutura foi muito bacana e dava muita credibilidade para a nossa empresa. até que, mesmo em meio à pandemia, uma outra empresária aqui da cidade, ela abriu um spa. E pelas redes sociais, pelo Instagram da Inspire, a filha dela viu e falou, mãe, isso aqui daria certinho lá para o spa. E ela me ligou, me chamando, olha, né, vem para cá, vem ver aqui uma sala e tal. E eu fui até meio incrédula, falei, nossa, no meio de uma pandemia, vou alugar um espaço. Mas quando eu cheguei no espaço, foi assim, amor à primeira vista. Já vai fazer praticamente um ano, né, dois anos de Inspire, praticamente um ano que nós estamos nesse spa. E deu muito certo. E tudo isso em meio à pandemia. Então, o que eu posso dizer para vocês, com a minha pouca experiência, é que a gente nunca pode desistir. E que a gente não pode também nos subestimar tanto, né, falar, nossa, agora eu pensei, eu vou lá, será que a gente vai ter condição de bancar aquele espaço, aquele, né, aquele aluguel naquele espaço. E realmente a gente teve uma troca muito legal, a gente está tendo um resultado muito bacana, né, porque realmente eu acredito e eu acreditei na minha empresa. Mesmo diante da pandemia, a gente fez com que as pessoas acreditassem que lá é um lugar seguro. Então, hoje nós temos tanto atendimento domiciliar como atendimento também lá dentro do spa. Então, se eu posso deixar um recado para você, para inspirar, né, você, como me inspira a cada dia, é que você nunca desista. Continue tentando, continue crescendo, continue passando pelos obstáculos e dando uma outra forma, se for preciso, para o seu negócio, mas que nunca desista. Porque sempre a gente pode fazer algo diferente, sempre a mudança, ela pode ser muito bem-vinda e pode ser algo que vai aí abrir novos horizontes. Um beijo. E você, como está a sua presença no mundo digital? Se ainda não começou, bora colocar a mão na massa. E para você que já começou, parabéns, busque sempre evoluir. Obrigada e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho